Agora eu faço live na Twitch TV. Primeiro link na descrição. Só vem. Ô, Matt, como que você joga? Eu vou coxar na boca agora, mano, por favor. Você quer esse? 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 Mano, pode, por favor, parar? Esse? 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 É incrível, tá? Eu taco a minha escada no chão. Calma aí, a gente tá CT? Sim. 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 Ou... Aqui. Eu quero ir smoke aqui, velho. É o E. É o E. Ah, lembrei. Tá aqui. Esse jogo é real crossfire, né? Tem um aqui. Spike on me, Spike on me, Spike on me. Dois em mim. Tem um aqui, ó. Ah, tem um. Tem mais um, tem mais um aí. Tá, tá na caixa, tá na caixa. Tem mais um aqui, eu acho. Certo, HS. Tá miado. Pô, essa aí, velho. Pô, desse bagulho aí, mano. Esses poderzinhos. Caralho, velho. Poderzinho não dá, velho. Não consigo. A gente bate do sol, velho. Mata logo aí, rapaziada. Não sei jogar essa porra, não. Vou roxando ele, vou roxando ele. Mano, tem skin. Peguei skin, foda-se. Ó, tem uma... Eita, eita. Fica na faca. Vai, entrega o jogo aí, Salazar. Nem foda. Tô falando, cara. Penis, penis. Penis, penis. There you go. Boa, boa, boa. Cock, cock, torturing, penis. Penis. Vocês são muito delineados aí. Ó, como que faz aquele bagulho de mudança de R? R1, R2, R1, X. Eu vejo pelo mapa. Nossa, bem melhor. Uhum, botaram his mini-map, pô. Mano, fica segurando aí no B, que eu quando fico segurando o B. Tem flash essa porra? Não, tem... Nossa, que louco. Ah, mano, tô de CLG. O cara vai ficar lá longe, véi. Tu matou o meu maninho? Do TT? Ah, bu... Nossa. Mano, tem um morto, 162. Olha esse cara, mano. Parece que anda que nem um bote. Mano, esse cara anda que nem um bote, véi. Que legal. Bro, why are you so sad, kid? The point of the mask is. Que que é isso? Deixa eu ver. Bro! What the fuck is this skin, bro? Ah, é o que eu joguei na beta, só que vermelho. Uhum. Eu lembro. Que ele tinha essa porra na beta. Mano, deixa eu fazer uma coisa. Aqui, ó. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Ah, amor de Deus. Ah, tá bom Você matou dois ainda Quero bullnar, véi Dá, é difícil pra caramba Pega aí, pega a arma aí, Med Eu quero com skin Dropou? Vai ficar bonito, né? O Med tá mim mimando Porque ele quer que eu comece a jogar com ele essa porra Eu já tô vendo Tô sentindo essa Tô sentindo essa Eu não sei o que você tá falando Eu nunca vi o Med dando arma pra mim em jogo, véi Cê quer que eu jogue com você essa porra Cê tá mim mimando, véi Eu sei quando a pessoa tá mim mimando Eu não sei o que você tá falando, véi Conheço, véi Eu acertei Menos 40 Não deu Hs Nossa, ele não tem... É atrás, quer ver? Mano, 100% Ah não, cara Meu Deus do céu Ele é Steve Wonder, cara Ele é Steve Wonder, cara Ele é Steve Wonder, mas é o cara que não enxerga Ele é Steve Wonder Não, 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 não Vê essa arma, certo? Não Como que eu vendo? Ah, o cara não veio agora Mas pra você vender Quando você comprar Calma aí, essa arma se eu mirar assim Ela vai reto? Vai Boa, até mais dois, dois meio Mano, eu olhei pro mapa na hora, véi Ah, bom Ninguém vai pegar por trás aqui, não? Mano, não acredito que eu tô jogando Valorant, mano Eu odeio a minha vida, véi Que porra é essa aqui? Tem um lugar atrás Que porra de mapa é esse, véi? Tem um bagulho aqui Meu Deus, que bubuca Spike tá aqui, né? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Que porra é que eu curar ou porra? É o Overwatch? Você vai ter que curar ou mano? Comprei a alma Aqui acabou, rapaziada Aqui não vai ter cuidado Como que eu vendo? Como que eu vendo? Você pressa B Ok 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 Agora eu vou perguntar E você compra Pressa B e pressa no lado do meu nome O que acontece? Quando faz isso? E eu só pudei Você comprava me uma arma E eu pudei Ok, mano Enemy kill Joy Que porra é essa, véi? Meu Deus É o seu ult O Joy tá no bomb, viu? Match Eu vou jogar aqui, velho Eu vou jogar aqui, velho Bomba aqui, bomba aqui Bomba aqui, bomba aqui Bomba aqui, bomba aqui Oh, o que? Bro, come on, agora Pegue a peepa dessa Algo que você pode pegar esse cara Mano, tem um spotpick aqui, Match Nesse Bomba aqui Meu marco, meu marco O meu marco Tem healing? Ou não? Tem uma Sage? Não Não Tá vindo, tá vindo Tem uma Tem uma Ah, mexeu É só Que porra é essa? Tem A, né? Entendi, então Tem um Sol Vá, mas ele pode ter... Plantando aí, plantando aí, Match Ah, tá meio, tá meio, tá meio Vai vim aqui, Sol Nada Ele é burro Tem aqueles aí que eles ativou É a última Tá no canto Matei Pô, não dá, eu sou o melhor desse jogo Vocês tem que entender Aí você parou de jogar Como que defusa? É o 4 Mano, eu real não sabia, velho Vamos falar se eu tava... Eu tava real morto, velho É sério? Mano, não precisa nem atirar mirando, né? Não precisa nem mirar, né? Hmm... Sentado Mano, eu morri aqui, velho Tinha um cara aqui Uh Onde que é o bomba aqui? Na, tá direito Aí, cuidado Eu não plantar aqui, não Eu não plantar aqui, não Não entendi nada Segura Só guarda Ele segurou na minha ult, verdade A última round Última round Última round Última round Última round Última round Mano, você quer Suckin' dick Suckin' cox? Ih, caralho Vai, a gente ataca Mano, eu vou fazer 5k Foda-se Fala um bomba que eu mata todo mundo Aqui, aqui, aqui Deixa eu ver, mano Mano, vem agora Mano, vem agora Pega pra mim Pega pra mim Pega pra mim Pega pra mim Pega pra cima Tá É um pixel Eu sei Gente, eu encontrei o burn Cara, eu morro Raiozão, moleque Mano, 3 bomba? Ok, obrigado Ai, meu Deus, eu caí Calma Eu vou pegar Ok, vamos Ok, vamos Ah, eles são dois flancos, eu acho É, não tem dois atrás Os dois atrás, gente Ok, ok, ok Pega Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca Ataca Cara, olha que porra é essa, mano Ei Feão, hein Oh, eu vou entrar por aqui Foda-se Não, não vou não Vou entrar por ali Eu tô de CMG Não, eu vou Eu vou entrar por aqui Eu vou entrar por aqui Cargo horroroso Ah Backside, 1 Tá me errado GG Holy shit Gente, todos os outros Tem dois 20 20 20 20 Tenta Tinha um assim Desculpei Nossa, a posição desse jogo é meio estranho, né? Nossa, esses caras jogando horroroso, velho Nossa, esses caras jogando horroroso, velho Que isso? Damn, what? Na verdade, você não precisa de botão Eu tenho uma Eu vou até transportar, foda-se Vou tentar fazer loucuras Caraca, vou fazer a play, vai Vamos pegar uma vez Oh, oh, oh Ah, o cara tava ali parado, que nem um bote Tem um cara que costa Tem A, vai B, vai B Tem um no B Tem um no B Aí o Cazar dormiu O Cazar deu pro chão, velho Eu fui direto Tu tava marcando Last player standing Last player standing Suavizando Só avisando Meu Deus, essa p*** essa parede Ele sabe de água, ele sabe Ele sabe, ele sabe, ó Cara, é quente essa daí Sabe sim Ah, que dor no... Oh, me dá uma AWP aí, mano Eu vou de guarda Compre uma AWP, velho O que é meio? Que doideira isso Mano, esses mapas são uma doideira Ah, tá, entendi, velho Ninguém avança aqui, pelo que parece Só planta, f***-se Pode vir daqui, eu vou marcar aqui O que é meio que permanecer? Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho